O que é isso? Dá atenção onde que nós tá hoje aqui, mano No prédio mais alto da cidade, rapa Porque é o seguinte Como vocês já viram no título aí Fiquei sabendo de uma casa que tá cheia de moto pra nós dar uns graus, certo rapaziada? Então hoje, mano, vai tá encostando lá Não é um episódio de vida real, certo? Esses videozinhos aqui vai tá saindo secundário aí pra vocês às 6h15 ou às 6h E também aos domingos, rapaziada Certo? Então, mano, tamo aqui no prédio mais alto Vamos tá descendo aqui de paraquedas, certo rapaziada? Vamos, ó, já vamos pular aqui Tô com paraquedas aqui dentro do bolso, mano Se liga, vamos ver se nós consegue Eita! Abre o paraquedas Toma! Aí ali embaixo não vai pegar alguma coisa pra nós ir até a casa, rapa E depois dá uns grauzinhos, né? Daquele jeito, ó Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui Ave Maria! Meu Deus! Nossa, eu não sou muito bom com isso aqui não, rapaziada Ó, vamos descendo, hein? Estamos quase descendo Oi! Nossa, mó capote, rapa Mano, vamos pegar um carrinho aqui agora Certo? Vamos pegar... O que que nós pode pegar? Vamos pegar esse carro de drift aqui, ó E vamos partir lá pro interior Na casa, rapaziada Ó, vamos tacar a macha lá E é o seguinte, rapaziada Comenta aí qual moto você quer que eu possa estar indo atrás de uma casa aí Alguma coisa, alguma mata, algum sítio Que tenha a moto que você quer Uma S1000 aí Uma Tiger, uma 1200, certo? Comenta aí, mano E também não esquece de apoiar deixando o seu like, rapaziada Se você não for assistir o vídeo completo, mano Pelo menos se inscreve aí Deixa o like, certo? Vai lá no meu Instagram Dá um salve que eu direto Eu sigo vocês de volta Eu respondo, eu reposto lá vocês, certo? E é nóis, mano Vamos continuar mantendo Essa amizade nossa aí Que esse mês de setembro Vai ter bastante videozão pra vocês Vídeos todos os dias, mano Dois vídeos de segunda a sexta Um vídeo no sábado E um vídeo no domingo, rapaziada Eu vou tentar, mano Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou estar querendo postar Todos esses dias aí, beleza? Vamos tacar a marcha aqui, hein? E também, mano Alguns dias da semana Tá saindo aí como Jogando GTA V como uma criança Aí eu já postei como criança de gangue Vai tá saindo aí como criança policial Criança do mal Criança rica Criança pobre Vai tá saindo aí E não esquece de comentar, mano Qual é o estilo que você quer, mano Se você tem alguma ideia de vídeo aí Vida de jovem Alguma outra ideia aí Comenta aí também, rapaziada Que a gente pode estar Tentando aí fazer, certo? Estamos aqui indo ali pro interior Atrás da casa Vamos ver se nós achamos essa casa aí Que me mandaram lá no meu Instagram Então, se você não segue, mano Eu até postei lá Se você não segue Já corre lá Pra você estar sempre por dentro Dos vídeos que vão estar saindo aqui no canal Certo? Mano, eu tô Eu tô perambulando por aqui, mano Acho que eu tô chegando na casa já Opa Errei a entrada O carrinho forte da bexiga, hein, rapaziada Paguei de drift mesmo, ó Paguei de drift, hein Ai, a placa Opa Segura, trem bravo Vamos passar aqui logo um corredor No meio dos carros Toma o driftzão Eita, 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 eita Segura Ave Maria, rapaz Mas é isso, mano Vou estar procurando a casa aqui agora certinho Vou dar um salve no maninho Que me mandou lá no Instagram Essa ideia de vídeo Pra perguntar onde que é essa casa E assim que eu achar essa casa aí Eu volto com vocês, certo, mano? É nóis Seguinte, rapaziada Já cheguei aqui na casa, ó Tô paradão aqui na frente dela Ó Não sabia que ia ter todas essas motos, mano E se liga nas motos que tem, mano Titã 2000 É, Titã não A Fã 2022, rapaziada Uma Titãzinha igual eu tenho no Vida Real Eu amei 200, mano Amarela, rapa Mano, isso aqui eu nunca vi na vida, rapa Isso aqui eu nunca vi Vamos começar pela Fãzinha aqui Eita, essa Fã aqui logo não tá dando pra eu andar, hein, rapa Mas depois nós aparece com ela aí Deixa eu pegar isso aqui, ó Vamos montar nessa E vamos dar uns graus aí O bagulho já tá sem traseiro Daquele jeito, rapa Ó Dá aqueles grauzinhos, né, rapa? Tá ligado, mano, ó Só vim aqui, pá Mandar aqueles grauzinhos pra vocês Que eu tô ligado que vocês curtem E essa aqui é na maior chave, hein, ó Banquinho já raspado Plaquinha ali do lado Daquele jeitão, mano, ó Se liga, vamos primeira pessoa nela No neutrão Ó o neutrão ali no painel, rapa Ó, soltei o neutro De neutro Daquele jeito, mano Vou tentar dar uma Na Fãzinha lá Mesmo que ela bugue um pouco, rapaziada Mas, mano Não liga muito pra isso, não É um dos motivos que não dá pra andar em qualquer moto aí Certo, rapa? Tem que tá ajustando sempre aí Antes de gravar Tem que ajustar essas motos aqui pra mim E essa aqui eu não tinha me lembrado, rapa Que essa aqui não dava pra andar, ó Mas nada que não impede Que impede a gente, ó Que impeça a gente, né, no caso Ó E aqui o grauzão é malado, hein Aqui deita tudo, rapa, ó Até chegar no como Aqui até chegar na Na traseira mesmo Esse grau aqui, maluco Ó Puxar ele bem devagarzinho, ó Ó a raspadona Ave Maria, hein, rapa A Fãzana 2022 Como? Chora na nossa mão Ó, só uma pegadinha Daquele jeitão Vamos deixar Essa moto aqui de volta Que eu não posso estragar, né, mano Senão o cara lá Já vai como? Já vai logo achar ruim comigo Vamos pegar 1.200 agora, rapa Ela tá com um pezinho, mano Deixa eu tirar esse pezinho dela aqui Ah, um pezinho É um Aqui, rapaziada Ó Já vou mandar aquele grauzão aqui então, ó Chave A 1.200 ainda vai dar uma roletada a mais Mano, essa 1.200 amarela aqui Eu nunca tinha visto, rapa O bagulho é diferenciado, hein Eita Segura Se não tiver cuidado, fi 1.200 tona é daquele jeito O bagulho É como? Chucreza, hein, rapa Vamos pegar com essa rampinha aqui, ó Se liga Eita, quase bati ali, mano Ó a rampadona, rapa Que não vai dar, ó Ihuuu Logo a rampadona de 1.200 Ó Chama, rapaziada Cê é louco, mano Ave Maria Aqui dormiu, hein Na mão do menor Ó Ave Maria O corte Toma, rapaziada Mano, é isso Vamos entregar motinha pro camarada ali Não esquece de comentar, mano Quais as motes que vocês querem aí nos vídeos Beleza? Deixa eu achar agora aqui a casa, mano Logo me perdi Ah, tá, achei, rapa É isso, mano Vou deixar nesse videozão por aqui Se você gostou, deixa o likezão Pra tá fortalecendo nós aí Demorou, rapaziada? Mano É Segue lá no meu Instagram E não esquece de comentar aí Deixar o likezão que é muito importante Beleza? O YouTube não tá enviando os vídeos aí pra todo mundo Então eu já peço encarecidamente Que você deixe pelo menos o like no vídeo Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Valeu, falouinho Tchau 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 Tchau